Só quer brincar. A Peppa só quer brincar. A Peppa só quer brincar. Quem tem a vozinha mais linda? Quem tem a vozinha mais linda? Quem tem é a minha Peppa? É a minha Peppa? Tem uma vozinha tão fofinha. Ei, a bola da Peppa. Onde é que está a bola, Peppa? A bola, as na boca. Você é doida, você é doida. Você é doidona, dá a bola à dona. Dá, 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 dá. Dá a bola? Dá a bola, Peppa? Dá a bolinha, dá a bolinha. Dá a bolinha, dá a bolinha, não dá-se a bola. Não dá-se a bola, Peppa. Você não dá a bola? 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 Bem... Boas tardes. Bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog aqui no canal. Segunda-feira. Que disparado, segunda-feira. My God, hoje é quinta. São sete e um quarto. E eu estou a chegar a casa. Enfim... Houve um acidente na autostrada. E... Claro que a caminhoneta não pode andar, não é? E então... Só agora que eu estou a chegar a casa. Sétimo quarto da noite. Com... As coisas todas por fazer. Portanto... O que é que eu vou fazer agora? Vou tomar um... Vou tomar um banho. Porque eu tenho que tomar um banho, não é? Com este calor. Vou tomar um banho e depois... Isto aqui acontece sempre. E depois venho... Venho tratar da cozinha. Das coisas que há para fazer. Entretanto, depois também vou passar a mopa. Que é o que eu faço todos os dias, não é? Não vai ser de aspirador porque já é super tarde. Hoje, por acaso, era dia de passar com o aspirador. Com o robô. Mas como... Já é tardíssimo. Vou passar só com... Opa... Jantar... Pois... Jantar temos aqui peixe. E... Falta fazer um acompanhamento. E depois... Mas depois eu trato disso. E agora eu vou fazer um banho. Porque... Tchau, tchau. Bem, já estou de banho tomado. E agora vou fazer... Vou finalizar a minha rotina de skin care. Vou começar aqui... Vou começar aqui pelo... Sérum de ácido hialurónico. Isto aqui é de Mercadona. Já tinha parcelhado. Hoje, como é dia de Retinol... Eu... Já não tenho quase nada. Para não dizer que eu não tenho nada mesmo. Vou usar este aqui. Que é o que eu tenho. Da... La Roche Passei. E... Já não tenho nada. Não liem. Mas eu vou ter que fazer isto. Diga aqui nos comentários. Vocês são como eu. Que aproveitem até a última gota. Bem... Eu já passei... Um retinol. Um retinol. Hoje é dia de retinol. E para finalizar... Vou pôr só um bocado... Um bocadinho de... Óleo de rosa mosqueta. E onde é que está o meu óleo de rosa mosqueta. Acho que está para aqui. Está aqui. E eu compro este óleo num continente. Vou pôr mesmo só uma... Duas gotinhas. E... Está feito. A minha rotina de skincare noturna. Estou assim. Super brilhante. Mas... A pele... Agradece. E amanhã de manhã... Alto está. Fantástico. Agora... Vou fazer... As coisas que eu tenho para fazer. Pronto. Bom dia! Quer dizer, neste caso, boa tarde. Porque... Já é tarde. Cheguei a casa. Terça-feira. Ai meu Deus. Terça-feira. Eu não estou vendo nada bem. Sexta-feira. Sextou. É sexta-feira. E... Eu já estou em casa. E vou... Fazer o quê? Eu não costumo. Arrumar a casa. Tratar da casa. Tratar das coisas. E... Estava a pensar... Pôr a roupa da cama a lavar. Apesar do tempo não estar muito convidativo. Porque parece que finalmente... Vamos ter outono. Não. Gente... O outono estava a demorar... A aparecer. Mas... Parece... Que é desta. É... Em todo o caso. Como eu tenho... Vou fazer... Vou fazer a mudança da roupa. Da cama. Eu não vou deixar a roupa... Por lavar. Eu vou arriscar. E vou pôr a roupa a lavar. É isso que eu vou fazer agora. E depois... Faço o resto. Que parque de dentro. Tchau. Ai, amor. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou continuar a criar Só Para dar aqui as cozinhas que eu fiz no Lidl Enfim, antes de sair de casa Passei pelo Lidl, como sempre Não é? São só 5 cozinhas bálgicas Então, comprei os espinafres Porque quero fazer sopa Não sei, é se tem aqui Pois, eu quero fazer sopa Mas não tenho aqui os legumes para a sopa Tenho aqui os comprar Então, comprei também esta mistura de cenoura Brócolos e couve-flor Que eu quero fazer Ou no forno Sem legumes salteados Ou então Fazer um creme Ainda não tenho certeza Mas uma das minhas coisas Mas vai ser de setores absolutas Também comprei esta mistura para salada Eu gosto muito desta salada do Lidl Que é a salada camponesa E ela tem alface, cedora, couve roxa e milho Eu gosto imenso desta salada Trouxe, pronto, já disse Trouxe também esta salada que tem coentros Eu gosto muito de coentros Ela é de alface baby Alface roxa e coentros Gosto imenso desta saladinha Comprei tomate chéri Tomate chucha Sim Acho que é chucha Isto é tomate chéri Também o Lidl Quero fazer Quero fazer tipo um chutney de tomate Enfim Eu vou fazer depois E depois Por fim, comprei nozes Enfim Comprei também esta noz pecã Amêndoas E sementes de abóbora Isto tudo para quê? Para fazer aveia E eu esqueço-me sempre Do nome Aveia Cereais No forno Percebem como ela A aveia E eu esqueço-me do nome É uma coisa impressionante Eu esqueço-me sempre Do nome disto Isto não, vamos lá Mas pronto Tanto de fazer Porque de manhã O Victor gosta de comer o iogurte Com os cereais E eu já não tenho Está aqui um pote Vezio Acabou E nós gostamos A granola Eu gosto muito da granola caseira Por isso faço-a em casa Ontem comprei Ontem comprei A aveia A grossa e a fina Também não lido E vou fazer a granola Hoje Pronto E por agora É isso que eu tenho Para partilhar Vou continuar aqui Na minha labuca E entretanto Temos aqui uma Peppa Muito chonolenta Não é? Não dá confiança Não quer saber Não é? É Diz assim Ó dona Deixa-me em paz Deixa-me descansar Veste para casa Para me perturbar O meu sossego Pois foi Vem perturbar o sossego da Peppa Chama o fuchinho Que a mais linda Quem tem o fuchinho mais lindo? É Peppa Fizé 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 Que fuchinho lindo que eu tenho Eu sou muito linda Vão É Uh Uma Tchau. 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 Eu compro isto do continente. Acho que é do continente. Isto como tem estado no frigorífico está sólido. Tchau. a derreter no microondas. E agora, tenho aqui mais ou menos duas chávenas e meia de granola e preciso de mel, melzinho, preciso de canela, esta aqui do pingo doce que eu gosto imenso, este mel é do continente. Preciso da raspa de uma laranja e que mais é que eu preciso? Eu acho que tenho ali mais coco, mas eu ponho também com coco ralado. Este bocadinho aqui não dá para nada, só tenho assim este bocadinho, nada, mas eu acho que tenho ali mais na dispensa. Exato, tenho aqui mais coquinho ralado. Vou fazer aqui as dorangas e depois vai ao forno e, entretanto, os frutos secos eu vou pôr no air fryer para testar um bocadinho e só no fim é que misturo. Quando isto estiver pronto, quando a granola estiver pronta, eu misturo os frutos secos na granola já vinda do forno. E a granola, eu gosto muito do sabor da canela, do coco e da laranja, fica mesmo muito, muito bom. Para quem gosta de chocolate, também pode juntar chocolate, fica ótimo, ótimo, ótimo. Mas eu como, não quero pôr chocolate porque, com chocolate, se eu puseste chocolate agora não fica tão versátil. Peppa está quieta. Apenhares de chuva. Apenhares de chuva, não foi? Pois foi. Não foi. Não, está toda alunada. Não foi, não. Ah, ela está alunada, já sei porquê. Já sei porquê. Porque eu estava aqui a mexer no coco, no óleo de coco. E ela limpava-se toda. Não é? Para ter ela cá. Diz olá, Peppa. Diz olá. 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 Tu não queres ir olá? Você não queres ir olá? Cheira-te, não é? Cheira-te. Pois, mas não tenho nada. Ai, meu Deus. É a canela mais golosa do mundo. Eu nunca vi. Vai, deixa eu levar as luzes. Você é uma golosa. Vou aproveitar e vou encher aqui o bote com uma aveia que eu comprei alguém, porque ele já está vazio. Isto é a aveia para fazer as papinhas da aveia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos e até ao próximo vídeo.